A Cores e Sonhos está no mercado há 4 anos. Trabalhamos exclusivamente com as marcas Tirol, Green Kids Place e Calvin Klein. Jip Toy Joy, outra exclusividade da loja Cores e Sonhos. A Calvin Klein lança sua moda infantil e temos com exclusividade aqui na Cores e Sonhos para o seu filho de 6 a 12 anos. A Kiko é uma das marcas internacionalmente conhecidas e trabalhamos aqui na Cores e Sonhos. Desde pericultura leve até pericultura pesada, como os carrinhos e assentos de segurança. Música Recebemos na Cores e Sonhos toda a coleção Primavera-Verão das marcas Tirol, Green, Calvin Klein e Kids Place. Venha nos fazer uma visita. Música 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 Música